Salve pessoal, vocês estão bem? Estão escapando? Espero que sim. Aqui é o Ferrez, vamos fazer um vlog, faz tempo que eu apareço aqui na telinha de vocês, então espero que hoje seja bacana aí que vocês curtam. Eu vim até combinando a blusa com o livro que eu vou falar hoje, beleza? A Descoberta do Insólito. Vocês sabem que aqui nesse canal a gente não tem propaganda, não fazemos propaganda, mas quando sai um livro tão importante assim, eu preciso falar desse livro. Inclusive, eu vou estar na sexta-feira com o autor desse livro aqui, o Mauro Augusto Medeiros da Silva, no Sesc Consolação, tá bom? Sexta-feira, porque é um papo muito interessante para quem acompanha o canal aqui e vive perguntando de literatura marginal, literatura periférica, literatura negra, esse livro aqui é a Bíblia desse tipo de literatura. E eu vou chamar de Bíblia porque a Descoberta do Insólito é um trabalho incansável do Mauro Augusto Medeiros, sabe? É um cara que me procurou há muitos anos, que vem estudando esse tipo de literatura, que vem dedicando a sua vida a esse tipo de literatura e manter, pessoal, a gente, a nossa história, né? Manter o que a gente trabalhou tanto para poder construir em termos de narrativa, em termos de poesia, em termos de crônica, contos, romance, vocês sabem que o cara para engajar aí na literatura, o cara para dar certo na literatura, já é muito difícil. Imagina as pessoas que vêm da periferia, né? E esse livro aqui, ó, que foi publicado pela Sesc, inclusive a edição em Sesc aí estão de parabéns por trazer uma coisa que nos dá visibilidade, porque o que mais tem é a cultura da periferia sendo invisibilizada, né? A gente sendo literalmente apagado da história das coisas. Eu sou tido como um autor assim, ah, o autor relevante, é um autor que a literatura dele está sempre viva e tal, mas as pessoas que estão à minha volta sabem o preço que eu pago para o que eu escrevo ter um pouco de visibilidade, né? Então são 27 anos aí que eu me dedico na literatura e nesses 27 anos eu estou contando aí o lançamento do primeiro livro, tá? Só o lançamento do primeiro livro. Então nesses 27 anos eu já fiz muitas repaginadas, né? Como assim dizer, eu tive que montar editora para continuar existindo, tive que negociar meus livros praticamente de graça com algumas edições para continuar existindo, tive que fazer vlog, várias outras coisas para chamar atenção, o próprio blog, né? Para poder chamar atenção desse tipo de literatura. Então quando vem uma obra como a do Mário Augusto, eu fico muito emocionado. Por quê? Eu nem li a parte que fala do meu trabalho ainda, porque eu não queria me influenciar para poder fazer esse vídeo. Mas eu fico emocionado pela descoberta desse tipo de literatura muitas centenas de anos antes da gente, né? Então aqui tem um capítulo, tá ligado? Importantíssimo que ele traz as obras que foram publicadas pelos próprios autores no decorrer do século, né? Tem a literatura negra, marginal, periférica, ideias e problemas. Então tem uma crítica também, né? Tem os contratos e confrontos, principalmente do Cidade de Deus. Aí tem um capítulo aqui sobre o Capão Pecado, em que imprevisível dormita a história. Olha, eu nem sei o que é o significado da palavra dormita. Eu vou pesquisar aí. Se vocês que são os escritos mais inteligentes, coloca aí, que eu não sei. Tem pequena história sociológica de livrarias e editoras negras. Olha isso, mano. De 1972 a 2020, né? Então assim, de verdade mesmo, é um livro que quando eu recebi das edições ESC, eu fiquei emocionado, porque eu falei, nossa, mano, a gente está conseguindo fazer a nossa literatura ter visibilidade, ter relevância, né? E esse livro mostra isso, assim, é um trabalho incansável. Vai ser uma honra encontrar o Mário Augusto lá. Um autor que eu já tenho um livro de crônicas também dele, né? E um cara que assim, que sempre está investigando, sempre está buscando descobrir um pouco da nossa história. E mais importante, né? Principalmente sendo um de nós, né? Sendo um intelectual, um cara negro, tá ligado? Um cara com a origem que nem a nossa. Então, porra, quando a história é feita desse jeito, é mais emocionante ainda. Aqui tem Lima Barreto. Cara, aqui tem tanta coisa interessante. E assim, eu li a primeira versão desse livro há muitos anos atrás. E agora eu vou ter que dar essa repaginada, porque é um livro que não é pra você ler. É um livro pra você estudar. Então, quem tiver interesse na literatura, na descoberta do insólito, nesse tipo de literatura, você de verdade se prepara pra estudar o livro. Eu faço N marcações o tempo todo no livro, tá ligado? Porque desde as antologias, até as questões da construção do sarau, tem muita coisa aqui, mano, importante. Muita coisa mesmo. E muita coisa que eu não sabia, né, mano? Desde o quarto despejo, tudo caroio de Jesus. Então, assim, a gente vai ter esse bate-papo na sexta-feira, lá no César Consolação. Quem puder estar lá, aparece, que vai ser muito bem-vindo. Eu também queria deixar um recado. Desculpa a minha voz. Eu tenho algumas crises de asma. E hoje de manhã eu tive uma, né, pós-Covid, né? Uma das coisas que o Covid me deixou. E eu também vou avisar que a gente fez um documentário da Literatura Marginal, tá? A equipe que a gente contratou aqui da Sala 37, que é um pessoal aqui da Quebrada também, fez esse documentário lá na Fábrica de Cultura do São Luís, onde participou o Marcelino Freires, o Vanessi Cordel, o Aderaldo Luciano, tá ligado? A Tawane Teodoro. E mais alguns poetas que subiram no palco, tá bom? Então, a gente está preparando esse documentário. Está na fase final de produção. Logo mais a gente vai soltar nesse canal aqui, que é outra coisa para a gente lutar contra a invisibilidade da nossa arte, né? A gente mostrar um pouco do que a gente fez, do que a gente faz, desde o surgimento da primeira revista Caros Amigos, Literatura Marginal, até esse ato final do Encontro Literatura Marginal. E eu estou chamando de ato final porque a gente tem que entender também que tudo tem um começo, um prolongamento. Esse encontro eu fiz durante muitos anos. Já estou bem cansado de fazer esse encontro. Não estou desanimado, mas é uma das coisas que sempre me atrefa muito, separar os autores, editar e tal. Então, a gente está fazendo esse ato final desse encontro de Teatro Marginal. Mas é um monte de festa. Lá vocês vão ver, a gente está também falando de questões que nos importam muito, sabe? Em questão do que a gente faz na nossa literatura. E também, por último, eu queria deixar a notícia aqui. Ah, tá. Inclusive, esse documentário só é possível graças ao pessoal do Apoia-se, tá? Então, obrigado a vocês do Apoia-se, barra, ferrez aí, que fazem esse financiamento coletivo do meu trabalho. E aí eu acabo construindo essas coisas que nem o documentário e essas bagunças todas. Até o Avesso também, a TV Avesso, lá que a gente transformou o podcast em TV, também é por causa desse após. E o Davi Aplique, que é o gerente da Onda Sul e que é meu amigo e que é poeta, ele está estreando lá no Avesso TV o podcast Onda Sul. A gente transferiu o podcast Onda Sul para lá. Depois de alguns anos que o podcast já estava no ar, a gente resolveu pôr, eu fiz esse convite para ele na Avesso TV. Ele estreou lá com o programa ontem, já com dois convidados. Então, se vocês puderem conferir, entrem no canal do Avesso, dão uma moral lá, porque a gente está transformando num multi-espaço. Como tudo que eu faço, eu tento transformar num multi-espaço. Como a gente fez aqui a mentoria para novos gestores, para o administrativo. Inclusive, nessa mentoria, eu falei uma palavra que as pessoas me perguntaram muito sobre ela. Depois as pessoas falaram, não, mas eu queria entender mais isso, que é a existência solidária e a vivência coletiva. São duas frases. E a existência solidária, que eu coloco em todos os negócios, é uma coisa que eu resolvi, que todas as coisas que a gente faz, ela tem que ter uma existência solidária. Eu não posso ter um projeto social como interferência, pessoal, e no projeto eu tratar o cara que é meu educador de forma só profissional e não tratar ele de forma humana, tá ligado? E fortalecer ele, se ele precisar, e liberar dia. Ou seja, não tem que tratar como empresa, tá ligado? Do jeito que os caras preguem empresa aí, né? E a vivência coletiva também, que essa coisa a gente sempre está junto, muita gente junto, organizando as paradas. Então, eu vou fazer mais pra frente um vídeo falando sobre isso, tá bom? Espero que vocês estejam bem aí, um grande abraço. E se vocês puderem estar na sexta-feira, a gente se encontra. Valeu!